Já estamos com as inscrições encerradas, já estamos com as chaves prontas, com os confrontos também, já estão todos decididos, né? E também começando dia 17 às 9 horas da manhã na sede do Sindicom, que se mostrou nosso grande parceiro para esse evento. Quantas equipes estão participando dessa Taça Sesc de Futebol 7? São 12 equipes, no mesmo modo do ano passado. Não vão ter cabeças de chaves, não tem preferência pelo pessoal que participou o ano passado, então todos entram no mesmo nível e aí vamos começar essa disputa no dia 17. E no mesmo dia acontece a mini-maratona. Também a mini-maratona, são dois eventos no mesmo horário, para dois públicos diferentes, né? Então o pessoal gosta do futebol e para difundir a corrida de rua aqui em Farroupilha, então mais um ano a gente conseguiu trazer a etapa serrana do circuito Sesc de mini-maratona para cá. E para a mini-maratona ainda há tempo de inscrição, que podem ser feitas inclusive no dia da mini-maratona. Inclusive no dia, né? Então a gente está com as inscrições abertas, valor de R$ 10,00 para comerciários e empresários de comércio, R$ 15,00 para a comunidade em geral. E aí a gente até pede para as equipes do município, que são os que sempre fortalecem esse evento, que já façam as inscrições, não deixem para a última hora, né? Que a gente consiga nos organizar antes no município, para esperar o pessoal de fora que está vindo para cá. Principalmente as duas grandes equipes de corredores de rua de Farroupilha, Pegasus e Acorfe. E isso a Pegasus e Acorfe, que são os nossos grandes parceiros nesse evento também. Em novembro, o Sesc realiza um torneio de futsal. Inscrições abertas para as equipes interessadas? Inscrições abertas. Isso vai ser um torneio de três finais de semana, na verdade. Suprindo uma necessidade no município, como não houve campeonatos de futsal esse ano, a gente até estava aguardando a Copa Fenaquive, que já é tradição no município. Como não aconteceu e atendendo alguns pedidos, a gente vai tentar suprir essa necessidade, fazendo um torneio de futsal. Serão oito equipes masculinas, só no naipe masculino a gente vai trabalhar. Vão ser nos dias 13 e 20 e a final no dia 27 de novembro. E aí, então, essa parceria com a Prefeitura vai ser no ginásio do cinquentenário. Inscrições aqui no Sesc. Inscrições abertas aqui no Sesc. Então, valores, regulamentos, ficha de inscrição, pode ser tudo retirado aqui. E aí, então, vamos lá.